Fala galerinha do Apito Ferromodelismo, olha o que chegou para mim, dá uma olhada nessa locomotiva galera, ela é da companhia paulista, fabricada pela Fratesc, que está de parabéns pelos novos lançamentos também, que lançou ontem a pré-venda das locomotivas e as minhas chegaram hoje, não é do lançamento ainda, mas é da companhia paulista galera, se vier os lançamentos no mesmo nível dessas, está de parabéns novamente, porque realmente essa composição de vagão e essa locomotiva está muito bonita, olha isso galera, tirei da caixa, a emoção é muito grande, tem em mãos esses produtos, olha cada detalhe, vai ficar muito linda na minha maquete, o que vocês acham dessa composição, vocês gostam, quem já tem, quem ainda vai adquirir, o que você achou, já colocou iluminação nos vagões, comenta aí, deixa sua opinião também, que é muito importante aí para nós, que somos apaixonados pelo ferromodelismo, né, somos uma família unida aí, galera, muito legal, a maioria das pessoas são 100% mesmo, são muitos amigos, né, que a gente acaba encontrando aí no ferromodelismo, galera, presta atenção nos detalhes dessa locomotiva que eu recebi, olha que linda, olha a parte aí do restaurante, as rodas dela, né, os truques bem top, deixa eu pegar mais uma, essa é a parte da bagagem, olha que legal as portas, as janelas, aí a bagagem divide com o correio, né, olha que top, galera, nossa, é muito linda, voltando um pouco aí também sobre o vídeo anterior aí dos valores, né, das novas locomotivas da Fratesc, lançamento agora, né, em agosto de 2020, é, galera querendo dar preço no produto dos outros, sei lá, eu, na minha opinião, tá muito top e acho que ninguém deve dar preço, se a loja tá vendendo por aquele preço, acho que ela não tá querendo enfiar a faca nos seus clientes, acho que, sei lá, acho que ninguém deve colocar preço no valor dos produtos dos outros, é só a minha opinião, tá, galera, mas vamos voltar a falar aqui da, da nossa companhia paulista, esse é o, esse é o vagão do, da segunda classe, olha que vagão maravilhoso, azul, olha isso, cada detalhe, é muito lindo, olha galera, não me arrependi nada de ter adquirido essa composição, vale cada centavo, você pode comprar que você não vai se arrepender, e ela rodou aí no trilho 4188, é isso, aquele, aquela curva mais fechada, né, da Fratesc, ela rodou de boa, de boa, esses vagões, muito top, acompanha a paulista, né, traz grandes recordações aí, né, do pessoal que tá assistindo, com certeza, alguém já, já deve ter andado nessas, nessas composições da vida real, né, saudade, hein, galera, agora eu vou abrir aqui a nossa locomotiva, vamos dar uma olhada mais de perto nela, olha isso, galera, ela é pesadinha, né, olha que top, olha que top essa locomotiva, galera, é muito perfeita, de verdade, eu tô apaixonado por essa composição, eita história que não traz, hein, essa companhia paulista, é muito legal essa locomotiva, olha galera, por baixo, também vou mostrar pra vocês, muito bem acabada, muito bem feita, já vem lubrificada, né, muito linda, linda mesmo, linda mesmo, não vejo a hora de tá rodando ela da minha maquete, eita emoção, e vem com os pega-mão, né, que a gente vai colocar, que vem separado, e também vem um manualzinho aqui, como deve ser lubrificado, né, todas vem com esse manual, é bem simples, depois vou fazer um vídeo aí, por dentro dela, pra vocês verem como é simples tirar essa carcaça dela, ó, dá pra ver a placa lá dentro, galera, realmente um espetáculo, essa locomotiva, muito linda, tô apaixonado por essa composição, com certeza traz muitas recordações, né, olha isso, muito top, não vejo a hora de colocar ela na minha maquete, se você também é fã da companhia paulista, né, não perca tempo, galera, já vai adquirir a sua, porque olha, eu me surpreendi quando chegou, é muito linda essa composição, roda suave demais, olha, 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 a Fratesque tá de parabéns, galera, parabéns mesmo, porque realmente eu fiquei surpreendido com essa composição, achei muito linda, 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 a perfeição é, nossa, muito top, muito top mesmo. Beleza, galera, pedi pra vocês, então, se inscreverem no canal, tá, não deixa de se inscrever no canal, olha os banquinhos, tem tudo as mesas, que legal, beleza, se inscreve, deixa o like, tá bom, até o próximo.